Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari, sejam muito bem vindos ao meu canal e hoje vamos a parte 2 de recebidos da Shein. Esse foi mais um daqueles pedidos que demorou bastante, foram 35 dias úteis, fui taxado assim como no primeiro que eu mostrei para vocês. Foi 200 reais a taxa e depois que eu paguei a taxa, ainda demorou, acho que umas duas semanas para chegar, demorou, não foi super ultra mega rápido não, acho que foi uma semana e meia, duas para chegar. Então, vou abrir aqui com vocês, vamos ver o que veio, porque eu já nem lembro mais o que tem nesse pacote. Ele veio pesando 1,7 kg. Bom, enfim, vamos abrir e ver o que veio, vou mostrar as peças no corpo como sempre, falar o que eu achei, se valeu a pena, se não valeu a pena. Já expliquei para vocês no vídeo anterior que está demorando um pouco mais para chegar por conta do volume de vendas de Natal, Black Friday. Então, existe a possibilidade de demorar um pouco mais. Mas eu também falei para vocês que eu recebi muitas mensagens no Instagram, quando eu comentei sobre isso, de pessoas que receberam super rápido, normalmente. Então, assim, é pura sorte, assim como as taxas. Então, vamos lá abrir as peças. E tem peças lindas, tem peças, assim, sério, que eu sei que vocês vão amar. Tem polêmica, porque sem polêmica, né, não dá. Então, vamos começar, vou deixar a polêmica por último. Vamos começar por uma peça muito coringa, que é uma saia branca. E essa saia é uma saia de couro, couro fake. E eu estava muito louca para receber, porque, ai, gente, acho tão difícil achar a saia branca que não fique transparente. Eu não gosto de saia muito colada, assim, sabe, que fica assim no corpo, sabe? Eu gosto de saia que tem a modelagem A, que fica mais, abre suavemente embaixo. Então, eu sou meio chata para modelagem de saia. E eu achei linda, por foto, essa aqui. Ela está um pouco amassada, mas dá para ver. Ela tem a cintura alta. Ela tem esse modelo que eu gosto, né? Vamos ver se fica assim no corpo, mas vocês conseguem perceber que ela é um pouco mais estreita aqui na cintura. E ela vai abrindo suavemente. Ela não é reta, mas ela também não é, assim, super abertona. Ela tem esse padrão meio croco aqui. E é como se fosse uma saia envelope, ó. Ela tem esse detalhe. É saia mesmo, tá? Não é short saia. Aqui atrás. É um branco, mas não é aquele branco corretivo, sabe? É um branco, um off-white. Eu gosto mais. Eu acho super chique essa cor. Gostei dela, hein? Achei bem bonita. Ela tem forro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela é toda forrada por dentro, ó. Gostei disso também, ponto positivo. Ah, eu não gosto quando a saia de couro fica colando na pele, sabe? Principalmente quando está calor. Eu tenho uma saia de couro, acho que é da Amaro, que eu gosto dela. Mas quando está calor eu não consigo usar, porque fica aquele couro meio grudando na pele. Então, acho legal ter esse forro. Eu pedi o tamanho XS, que geralmente é o tamanho que eu peço de calças e saias na Shein. E eu uso 36 aqui no Brasil. Mas lembrando que é sempre bom você conferir as medidas. Quando você clica lá no tamanho, por exemplo, XS, aparece embaixo. Tamanho de cintura, de quadril. E é sempre legal se você jogar uma fita mediante para evitar surpresas. Mas os tamanhos costumam, assim, ser parecidos. E eu quase sempre pego XS de parte de baixo. Então, vamos ver a composição. Ah, cadê a etiqueta? Aqui. Ela é 48% poliéster, 2% elastano e 50% poliuretano. Então, vamos ver como fica no corpo. Gente, eu amei essa saia. Ela ficou do jeito que eu queria no corpo. Mais justinha aqui na cintura e levemente aberta aqui embaixo. Achei lindo esse detalhe, como se fosse uma saia envelope, assim. Gostei muito dela. Ela tem forro, não fica transparente. Achei que não marca, assim, sabe? Achei que ficou bem bonita. Tá um pouco amassada ainda, né? Mas eu gostei muito dela. A cintura dela é bem alta, ó. Meu umbigo tá mais ou menos aqui. Gostei muito, muito mesmo, assim. Superou minhas expectativas. Achei que valou super a pena. Achei bem acabada. Gostei do forro, fica confortável. As costuras são muito bem feitas. O couro ecológico é bem bonito. Gostei desse padrão croco. Achei que valeu, aprovadíssima. Próxima peça, que na verdade é um conjunto, só que a outra parte desse conjunto tá em outro envio. Então, quando chegar a outra parte, eu mostro o conjunto inteiro. Mas chegou hoje a parte de baixo, que é uma saia. Eu já tinha colocado esse conjunto em alguns vídeos lá de desejos da Shein, que eu sempre posto esse tipo de vídeo. O que tem no meu carrinho, tanto no Instagram quanto no TikTok. Então, se você quer ver as coisas que eu peço antes de pedir, dá uma olhadinha lá no Instagram e no TikTok, que eu sempre mostro o que tem no meu carrinho. E essa saia estava no meu carrinho e ela é a coisa mais linda do mundo. Ela é de tweed. Tem esses botões aqui. Ela é bem grossinha, bem encorpada, forrada, na mesma cor, no mesmo tom de azul, bem caprichado. Essa aqui, se eu não me engano, é Shein X. Já contei pra vocês que a Shein X é um segmento, uma aba na Shein, que oferece a possibilidade de criação de coleção pra novos designers. Então, a gente tá começando e eles cuidam da confecção. Então, tem vários designers, tem coleções muito criativas e essa aqui é uma de lá, uma peça de lá. E ela vem com um blazer, com essa mesma estampa aqui, tá muito bonita. É um azul e ela tem um pesponto amarelo, assim, não sei se dá pra ver tão bem, mas é super bem acabado. Olha as costuras, olha o acabamento. Nossa, linda, linda, linda. Espero que me sirva e que fique boa, porque era uma das que estava há tempos na minha lista de desejos. Eu achei ela, assim, uma vibe muito Blair Waldorf e Patricinhas de Beverly Hills. E ela tem o blazer combinando. E eu já falei pra vocês em vídeo de tendência que esses conjuntinhos estão super em alta, vão bombar agora em 2020. Então, achei bem legal. Pedi o tamanho XS e a composição é 100% poliéster. Então, vamos ver como fica no corpo. Gente, como eu gostei dessa saia. Ela é muito linda, ela é muito bem acabada, ela é muito chique. O tecido é muito chique. Nossa, eu amei a cor, amei a estampa. Esses botões são lindos. Vem um botão a mais, tá, se precisar repor. Cintura bem alta. Gostei que ela fica mais abertinha, assim. É o estilo de saia que eu mais gosto. Achei que ela não marca, sabe? Tem forro e super bem acabada. As costuras bem feitas. Ah, enfim. Gostei muito mesmo, assim. Já estou pensando em vários looks com ela. O que vocês acharam? Ah, eu não achei super curta, sabe? Eu achei, assim, o tamanho ideal. Nem muito curta, nem muito longa. Gostei, aprovada. Próxima peça é uma que eu tinha visto um bem parecido na Zara. Bem parecido mesmo. E eu achei esse aqui no site do Shein. E eu achei tão lindo, ó. Tá bem amassado. Vou ter que dar uma pendurada e passar um... Um... aquele vaporzinho. Mas é um blazer. Olha que coisa mais linda. Olha que lindo esse detalhe aqui da gola. Os botões. Ele também é de tweed. Será que eu gosto de tweed? Tem um monte de peça nesses últimos vídeos de tweed. E vou usar em que ocasião com esse calor de 40 graus, né? Mas vou usar. Assim que esfriar um pouquinho... Qualquer 20 graus a gente já coloca um casaco aqui, né? Mas olha que lindo. Ele tem esses botões, assim, um pouco envelhecidos. E ele tem um detalhe, assim, que parece um... Não sei, gente. Um brasão. É bem bonito. Tem esses bolsos, que são bolsos reais. Ele é um blazer um pouco mais curtinho. Eu achei super chique. O que vocês acharam? Vamos ver o tamanho. Eu pedi tamanho S. Ele é um modelo pequeno. Vamos ver como fica no corpo. Mas talvez, se você gostar de algo mais amplo, seja legal pedir um tamanho maior. Gente, me fala se esse casaquinho não é muito chique. Levando em consideração que ele ainda está bem amassado, tá? Preciso passar pra colocar as coisas no lugar. Que ele ainda está meio tortinho por estar amassado. Mas, ó... Ele é aberto. É assim. Vou fechar pra vocês verem. Que também dá pra usar fechado. Eu achei o modelo dele não muito grande. Então, acho que eu me sentiria mais confortável com um número maior. Porque eu gosto de peças um pouco maiores. Ele fechado assim, eu acho que não vai me dar muita mobilidade. Mas, mesmo assim, ele é lindo. Ó, fechado, estão vendo? Não tenho muita mobilidade. Mas que ele é lindo. Ele é lindo. E que eu vou usar assim mesmo. Claramente, eu vou usar assim mesmo. Mas, provavelmente, eu vou usar mais aberto. Mas, nossa, ele é muito lindo. E olha o detalhe que eu falei pra vocês do pulso. Parece que está com uma camisa por baixo. Nossa, muito lindo. Bem quentinho, hein? Nossa, bem quentinho mesmo. Deixa eu abrir de novo pra vocês verem. Aberto. Melhor. Porque eu não tinha me mexido com ele aberto. Temos que mostrar todos os detalhes. Ó. Aqui é um bolso de verdade. Aqui também tem esse botão super bonito. Até esqueci de fechar pra mostrar pra vocês. Porque ele fica mais bonito. Eu acho que o botão fechado, ó. Nossa, é. É muito bonito. O que vocês acharam? Gostei bastante. E vamos à última peça desse envio. Que é talvez a mais polêmica. Que é uma bolsa. Linda, linda, linda. Tcharam! De corações. Da série de peças que são ótimas pra usar com outras peças básicas. E dá um tchan. E eu gosto muito de bolsa assim, mais estruturada. E bolsa baguete. Então, eu gosto muito mesmo. Dá pra usar ou segurando ela ou embaixo do braço mesmo. Vou mostrar no corpo melhor. Mas eu fiquei impressionada com a qualidade dela. Ela é muito bem acabada. Os corações são lindos. Vamos ver por dentro. Ó, aqui. É tudo de coração. Nossa, ela tem um ótimo espaço interno. Tem uma divisão aqui, tipo um bolsinho, ó. E aqui tem um bolsinho fechado com zíper. Não sei se dá pra ver tão bem, mas ela tem um bom espaço mesmo. E as coisas ficam fechadinhas, ó. Aqui tem um zíper. Ó, é fechada com um zíper aqui. E aqui, com esse fecho de pressão. Nossa, gostei muito. Vamos ver como fica no corpo. E olha que linda a bolsa. Eu gostei muito dos desenhos dela. Ela é desenhada na frente e atrás da Elisa. Dá pra usar assim. Dá pra usar segurando mesmo. Deixa eu ver mais para trás. Dá pra usar segurando mesmo. Assim, então. Ou assim, que eu acho que é o jeito que eu gosto mais. Eu gosto dessa alsona dela. E eu adoro bolsas, assim, pra usar embaixo do braço, sabe? Gostei bastante. E achei o tamanho dela bom. Cabe bastante coisa. Também aprovadíssima. Bom, pessoal. Então, essas foram as peças de hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí embaixo qual peça você mais gostou. Quero muito saber. Lembrando que vocês têm 15% de desconto usando o meu cupom. Que vai ficar aqui embaixo. Que é S4DIVADBR. E ele não é válido só pra primeira compra. Você pode usar em todas as compras. Sempre vai dar 15% de desconto. Então, é um bom desconto. Me acompanha também lá no Instagram e no TikTok. Pra ver como eu usei essas peças no dia a dia. Eu sempre mostro dicas de looks. Como combinar as peças. Tem look do dia todos os dias lá no Instagram. E tem vários destaques looks. Que vocês podem ver looks que eu já postei antes. Tem muito conteúdo de moda nas duas redes diariamente. Eu mostro também um pouco do meu dia a dia. Então, me acompanha por lá também. Se você curte esse conteúdo de Shein. Já aproveita pra maratonar. Tem muito vídeo legal na playlist Shein. Vou deixar também o link de todas as peças que eu mostrei aqui na descrição. Então, se você gostou de alguma coisa. É só dar uma olhadinha na descrição. E se você me acompanhou até aqui e gostou desse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Deixa seu like. Seu comentário. Compartilha com os amigos. Isso me ajuda muito no crescimento do canal. Então, eu conto com você e te espero no próximo vídeo.